Pilar Empresas do Ecosistema Financeiro Categoria Eficiência Operacional Gaze Premiado Plataforma de Registro e Securitização Eletrônica de CCBs da CertDocs O volume crescente de operações de cédulas de crédito bancário a CCBs vinha ampliando os desafios de operacionalização do processo físico, a logística de gestão da papelada, colheita de assinaturas, envio por malote, formalização, devolutiva, conciliação, tudo em uma janela de tempo curta, demandava um novo processo. Era preciso transformar o processo das operações de crédito por meio da formalização e registro digital das operações de CCBs de modo a integrar o processo completo da operação da securitização. Foi exatamente isso que a CertDocs desenvolveu com a Plataforma de Registro e Securitização Eletrônica de CCBs, viabilizando a operação de securitização de maneira totalmente digital e integrada. Contratos, assinaturas eletrônicas, modelagem das regras e requisitos, gateways de registros e todos os módulos necessários garantiram a completa integração para um processamento integrado e digital. Entre os resultados, destaque para a transformação digital e a ampliação da eficiência operacional das operações de securitização de CCBs, eliminando o custo de logística e diminuindo em aproximadamente 70% o tempo de processamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto